A fantástica fábrica de tucanagem funciona assim. A inflação e o desemprego no governo FHC eram mais altos do que hoje, mas a fábrica espalha que apesar dos bons índices, a economia está em risco. Em São Paulo, incompetência no planejamento faz com que falte água para a população, mas a fantástica fábrica culpa São Pedro e na propaganda mostra um copo cheio. O escândalo do metrô é caso de investigação de desvio de recursos públicos e pagamento de propina, mas a máquina tenta esconder a sujeira embaixo do tapete. Na fantástica fábrica de tucanagem, o que entra como informação, sai ficção.